Isso aí galera, finalmente o Soccer Manager 2024 foi atualizado. Então saiu de 0.01 para 0.04, então eu quero fazer um vídeo meio que sem cortes aqui pra ver como tá, beleza? Fala galera, beleza? Que é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês puderam ver, eles também adicionaram aqui a Liga da Arábia Saudita, né? Então muito da hora. Então vamos jogar, né? A Arábia Saudita, velho, isso é louco, muito da hora, muito top. Vamos selecionar aqui, cara. Na moral, velho, é estranho a gente tá jogando uma nova Liga, velho. Caraca, muito da hora, velho, muito da hora. Então, ó, tem algumas coisas diferentes? Não sei. Essa parte, nossa senhora, tá um pouquinho bugado, ó, caraca, aparece a oferta de emprego aqui na hora já. Nossa, sério, eu nunca vi uma atualização que mudou tanto. Aqui, tá meio que a mesma coisa, mas, nossa senhora, velho, eu tô assustado, velho. Cê é louco, essa atualização aqui foi, tem cara de ter sido muito da hora, né? Deixa eu pensar aqui, não deve ter nada. Será que... Será que dá pra fazer... Cara, mano, que da hora! A gente vai ter... Agora vai dar pra jogar a Copa, será? E a Conference League? Peraí. Olha isso, Chinese FA Cup. Cara, que da hora, velho. Serão, eles não adicionaram aqui ainda a Copa aqui da Arábia Saudita, mas com certeza eles vão colocar aí nas próximas atualizações, né? Ah, caraca. A F é a Cup. Oh, eles adicionaram a Copa... Copa de 2006? Aqui, ó. A Copa América já tinha, né? Aí, deixa eu ver. FIFA... Ah, não, 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 não. Ah, tem que... Tinha que ver isso em outro time. Eu queria ver se a Conference League já tá pra jogar, não sei. Mas, cara, olha que da hora, velho. O que é esse fofano aqui mesmo? Seco fofano. Cara, olha que da hora, velho. Esse me mudou muito, muito, sinceramente. Tá, sério, bem diferente, né? Nunca vi mudar tanto em uma atualização só. Aqui tem... Aqui não deve ter muita diferença, não, mas... Vamos ver se na hora do jogo muda alguma coisa. Vou colocar o patrocinador aqui, né? Como sempre. Mas agora eu quero ver na hora do jogo. Não deve ter tanta... Não deve ter diferença, né? Não sei. É... Contra o Al-Shabaab. Caraca, eles estão com o Banega e... Alguns caras ali. Vamos ver, cara. É... Será que tá diferente? Sinceramente, não parece. Caraca, 2x0. Vamos... Será que mudaram finalmente pra colocar as posições normais? Ah, tem que botar o Bané, né? Foi mal aí esse cara que fez dois gols, né? Vamos botar assim. Eu quero ver se dá pra adicionar o gol. Opa. Tem a gol, por favor. Pô, tá de sacanagem. Pô, mas eu achei muito da hora, velho. O jogo mudou muito. Será não? Vai ser até diferente de jogar. Ganhamos aqui alguns créditos, né? Mas eu quero... Só que não tá diferente, né? Mas tudo bem. É... Eu quero... Colocar alguma tática e ver se no próximo jogo... Vai tá a mesma tática. Vou... Colocar, sei lá... Assim, ó. É impressão mesmo que eles colocaram esse fundo aqui, né? Não tinha antes, né? Era só um negócio roxo, assim, né? Deixa eu jogar aqui contra o... Fire. Calma aí. Tá mais desfocado o fundo, parece, né? Ó, que da hora. Olha como é que tá agora, cara. Isso é louco. O jogo tá perfeito agora. Não tem nenhuma... Nenhum impedimento, digamos assim. Olha isso. A rede tá balançando. Na moral, SM24 agora. Que jogo que nós temos, hein? Sério? Caraca. Os gráficos tão muito tops, velho. Vamos colocar... Não, eu coloquei o cara errado. Os gráficos tão muito tops. Na moral, galera. Olha isso. Tomara que tenha mais um gol pra gente ver. Ixi, acho que... Opa. Olha isso. Que... Que da hora que tá, cara. Nossa. Ó, tá alisca. Nossa, velho. Tá muito realista. Eu nunca vi um gráfico tão realista no SM. Aê. 2x0. Nossa, velho. Na moral, tá muito da hora. Muito da hora mesmo. Mas agora eu quero ver se salvou a tática. Ah, não salvou, cara. Poxa. Tem que ficar... Tem que continuar mudando a tática. Todo jogo. Mas ok, né? Dependendo da tática até que não é tão ruim assim. Mas... Enfim. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? A atualização nova chegou aí. Então, mudou bastante coisa, cara. Na moral. Muita coisa. Aqui não tem ainda muita coisa, né? Mas... Na moral, velho. Mudaram até aqui, ó. Colocaram até essa outra coisa aqui. As competições... É... Aqui, né? Olha que da hora. É... Tem aqui as seleções que a gente pode treinar. Na moral, velho. Muito, muito top. Eu adorei essa atualização. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Eu ficando por aqui. E falou! Tchau! Tchau!